E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Tem mais dois nessa sequência, é que eu tô mais preocupado com essa subservienta que ele traz de rima fraca. É babaca isso eu tô vendo, quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo. Falou Mandela, eu vim da favela, por isso que agora sua mente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça quebrada virar Joanesburgo. Tchau, rapa, 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 tá ligado? Aqui é o seu fim. E se você fosse jabulano e você ia ter efeito contra mim. Calma, mano, é quatro, você puxou quatro, eu respondo quatro. Mas eu penso por oito, mas não é fato. Acho que o seu raciocínio tá foito. Dizem que a chuva por aí são as lágrimas de Deus. Mas não tem problema, porque a tempestade apareceu. A tempestade apareceu, então eu vou surfar nela. Eu vi que você até disse da cultura do Mandela. Você paga de inteligente, mas é um burro e eu vi. Porque Mandela nasceu, na África não é um país. É, mas a África é o continente e a do Sul é um país. Então estude mais sobre geografia, que difare a referência que você não diz. Mas quando você vem da África, bota em prática, contra mim você treme. Eu amo o Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM. Como o Cabo Verde é bom, África é uma nação. Você acha que tem o dom ensinar sobre geografia pra Winnie T. Meu nome é nome Mandela, você não sabe porque eu vi. Eu não li, eu não vi, eu só vivi e já tá legal. Eu não pus em páginas, botei em práticas em todas as minhas rodas cultural. Geografia é poesia, é poesia, mas marginal. E hoje seu estado vegetativo, já que você se vende por capital. Eu me vende por capital, mas é isso que você paga. Por isso eu digo amigo, minha irmã na sua frente é uma praga. Eu posso até perder hoje, mas você mente pra si. O capital que rirá na roda, também é pra ti. Também é pra mim, também pra você. Você falou que eu sou de praga de uns anos atrás. Eu sou uma praga daquela de matar a minha dedita, sua do Raikais. Por isso que sua praga na festa, tá ligado, agora te espanca. Mas eu contrario as doenças, sua peça... Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários. Os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irma Solo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Mano, você nunca vai botar medo, porque você sabe que é que sou latente. Porque eu, mano, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu não bato de frente. Você disse que é pra eu tentar, mano, agora eu sou underground. Adivinha o que eu tô fazendo? Buscando prejuízo no segundo round. É tanto que você falou que choveu. Vitor, aqui é a peste. Que nesse momento você percebeu que a galera investe. É que tava chovendo e agora tá estiado. Eu trouxe a seca pra cá e mandei a chuva pro Nordeste. E tomando a chuva pro Nordeste. Porque aqui em São Paulo ou lá no RJ a gente tome a cabra da peste. Todo dia chove, mas eu sou mais evidente. Você vê o medo e não bate de frente. Eu acho que a seca tá na sua mente. A seca tá na sua mente. Que a minha chuva é diferente. Aqui na tua mente choveu com a Shilane. Choveu com a Shilane, eu tava protegido. Como se eu fosse um guerreiro da antiga. Meu mano, hoje pra mim se é atrevido. Sabe por que você é um arrombado? Você tá despreparado? Fala de seca, fala de merda. Não fala da cultura do seu estado. Sei que eu tô susu. Nesse momento não deu pra tu. Porque você sabe, tomou preju. Agora você tomou no cu. Nessa batalha como vi tu. Me matando aqui na embolada. Você quer que eu foda o maracatu? Fala do maracatu. Você demorou o maior tempão pra falar que quem me mata é o Vitu. Então eu vou fazer um arranjo porque eu banjo desse refrão. Se você quiser eu te mato até no repente com violão. Ele quer falar agora que é essa besteira. Porque você sabe que você não tem a manha. Agora você correu na esteira. Que eu tô correndo e você não acompanha. Talas te fala que aqui de São Paulo. Que ele gosta mais do que uma lasanha. Demorei porque isso aqui é repente. Depois manda um link, caju e castanha. Você falou até de voz. Só que agora você trombou o voz. Eu tô mais feroz em cima do instrumental. Não adianta pois pra mim você é uma ranta. Hoje eu faço slackline com a sua corda vocal. Você sabe que na batalha você não discute. Comigo você não repercute. Então repute. Eu falei de cordas vocais. Mas quando eu rimo seria em uma melodia Fruit Loops. Esse mano é tão fraco. Eu te passo fazendo fodada. Pois eu vejo que tu não tem. Você fala muito da e vou estar no intuito. Rimando aqui no circuito. Também mandando punch pra ir além. Realmente eu falei de voz. Ele não me entendeu. Por isso eu sempre acompanho o beat. Quem jogou GTA vai me entender. Eu sou agora Groove. Acertando esse mano. Glória. Groove Street. Mas nem todo mundo tem lealdade. Na tal da Groove Street. Então fique em limite. Que agora eu vou explicar. Desce agora eu vou te gazopar. Não lembre da Groove Street. E o traíra do Big Smoke saiu de lá. Foda aqui o Big Smoke. Você não entendeu o que eu desenvolvo aqui nessas linhas. A partir que eu mando é minha. Eu não me inspiro em Big Smoke. Me inspiro na própria devilzinha. Na própria devilzinha vai ver no que na batalha volta pra casa. Mais cedo eu tô exorcizando esse demônio. Deixando até o próprio do salvado. E que medo ficar com medo. Mas eu não tenho medo. Por isso que rimando eu te mato na sagacidade. Quando eu tô com o beat. Mostra minha capacidade. A única coisa que eu tenho medo é da realidade. Eu não tenho medo da realidade. Pois quem não sonha não é feliz de verdade. Sabe que agora não constrói. Você vai tomar essa surra pra você entender que a realidade dói. Eu só vou te explicar uma parada que você não entendeu. Falou de realidade e eu falei e eu vou além. É porque a realidade é mais cruel. Eu tive que escrever dentro de um diário de Anne Frankstein. Nossa. Tomei susto a te batendo bem aqui. Me macumula. Tá ligado que eu faço meu frio. Antigamente eu tô ligado que você falou de Dandinho. Na verdade você vai fazer shikifu. Eu acho que agora vai fazer o dedinho. Mas agora eu vou ter que bater. Você tá ligado que eu tô te estagnando. E nesse vídeo eu já vou te bater. Você tá ligado que eu já tô te matando. Sinceramente agora rima. Acumula. Em mim se magrinho. Eu te bati. Pumba na pumba. Vem cá. Pumba na pumba. Em mim o que eu te acumula. Você sabe muito bem. Meu mano que ele te anula. Agora eu tô te espancando. Espanca nessa mula. Tá trabalhando. Sabe muito bem que você é capaixo. Você acha que vai perder. Meu mano. Isso não acha. Sabe que eu te dou esculacho. Porque se eu fizer o dedinho. Você sabe que a chuva vai brotar debaixo. Tá tranquilo. Não dou vacilo. Sabe que eu já tô na trilha. Falou tanto meu mano. De filho e mulher. Sua surra vai passar no casu de família. 3, 2, 1. E tava de brinde. Dandinho já finge por isso. Você tá ligado. Agora eu vou dizer. Nesse beat agora é o limite. Por isso que agora você vai se foder. Você tá de brinde. Bota o rebite. Sinceramente agora tá de brinde. Realmente a chuva vem debaixo. Mas o que vem debaixo não me atinge. Só que mano. Sua mente em perna. O que vem debaixo não te atinge. Espera um pitbull arrancando tua perna. Eu quero ver não atinge. Você não me incomoda. Pitbull. Arrancando e você parando na cadeira de roda. Esquece grata. Vou te matar. Pitbull. Você tomando curva. Começa a gritar igualzinho CH. Tá ligado? Pode crer. Cante de jato tá passando. Ninguém tá magotando de você. Vou gritar igual o CH. Só que você truta vai ser meu alvo. Eu vou gritar igual o CH. E vou deixar esse otário calvo. Calvo, 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 calvo. Sabe de tudo que ela vai fazer com a pena. Sinceramente, truta você não é criança. Tá ligado? Então pode botar fé. Você vai parar debaixo do meu pé. Eu queria te deixar calvo. Mas calvo você já é. Tá ligado camarada? Olha o Verdida na versão bagunçada. Calvo eu já sou. Mas a rima não é de caderno. Sabe por que calvo eu já sou? Garante suas duas entradas pro inferno. Calma. Você sabe bem. Sou pimentinha e não sou denis. Vou ficar embaixo do seu sapato. Porque eu tô lançando uma marca de tênis. Tá ligado desse jeito. O que o sistema já tá ligado? Então, filhão, sempre é meu lema. Rimar comigo, truta, pra você não vale a pena. Logo no beat, cat, bandido com o terror do da pena. Aí, sinceramente, ninguém tem que dizer não tem. Eu sei que você não provoca, se falta apenas de sangue. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo for pro estar aí na terra de rima, você não é ninguém. E já tá assim antes. Que você é quem? O indigente. Já não sabe a contagem, a delinquente. Não me levam a respeito em mim, se a batida. Quando que o da pena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá que é da hora, você paga de bravo. Mas sabe, eu já sei que você só para de largar. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da pena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma, quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós vai, não corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu valor que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Quando não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo. Vem, 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 vem. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, Rima, sou o HDK.